Um acidente assustou os moradores de uma residência no bairro São Cristóvão na manhã deste domingo. A motorista de um automóvel perdeu o controle do veículo e atingiu o muro de uma casa, na rua Doutor José Bisonim, em Erechim. Apesar da força do impacto, a condutora não ficou ferida.